O Messi pode estar voltando para a América do Sul? É verdade, meus amigos, o Kun Agüero estava numa entrevista lá com o Masquerano e aí perguntado sobre o Messi, o Kun Agüero disse que o Messi está pensando seriamente em vir para o New World Boys jogar na América do Sul. Aí o Messi já zerou o game do futebol, né? Ganhou o Champions League, ganhou um monte de bola de ouro, ganhou a Copa do Mundo, enfim. O homem já ganhou de tudo e agora talvez o Messi pense em voltar para a Argentina. Será que o Messi veio para o New World Boys tentar ganhar uma Libertadores, meu amigo? Seria fantástico, o Masquerano até interrompeu o Kun Agüero ali. Quando o Kun Agüero falou que o Messi está pensando em voltar para a América do Sul, o Masquerano falou, ah, o Kun fala demais, cala a boca, Kun Agüero, cala a boca, vamos ver, vamos ver no que vai dar. Enfim, será que o Kun Agüero vazou mesmo no futuro do Messi? Ou isso tudo é especulação e o Messi vai para outro lugar? Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xbet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG e na 1xbet você transforma tudo o que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xbet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar está na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos para o vídeo.